Música Um dia, Jesus foi ao mar da Galileia, onde Pedro, que era pescador, estava pescando com seu irmão mais novo, André. Vamos lá, peixinhos, por que não pegamos nenhum peixe, se trabalhamos a noite toda? Desapontados, Pedro e André encostaram seu barco na beira do lago e foram limpar as redes. Nesse momento, Jesus foi ao encontro deles. Muitas pessoas seguiam Jesus. Ele entrou no barco de Pedro e disse, Poderia afastar o barco um pouco da praia? Imediatamente, Pedro remou e afastou o barco da praia. Assim, todos puderam ver Jesus sem dificuldades. Jesus falou à multidão sobre o reino dos céus. Após um tempo, Jesus disse a Pedro, Vá para onde as águas são mais fundas. Lance as redes e pesque. Pedro e André eram pescadores profissionais. Eles pescaram a noite toda, mas não pegaram um único peixe. Mesmo assim, Jesus disse para lançar as redes novamente. Pedro e André poderiam ter ignorado Jesus. Mas eles ouviram e obedeceram suas palavras. Vamos! Puxa! Oh! Que? Uau! Como isso é possível? Pedro e André ficaram surpresos! Suas redes estavam cheias de peixe! Eles pegaram tanto peixe que suas redes pareciam que iam rasgar. Tiago e João, que estavam por perto, viram o que tinha acontecido e todos caíram de joelhos. Jesus disse a eles, Não tenham medo. De agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Todos eles deixaram seus barcos na praia. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Um dia, Jesus encontrou um homem chamado Mateus. Ele era cobrador de impostos. Na época, os cobradores de impostos eram odiados porque arrecadavam muito dinheiro. As pessoas tratavam Mateus como se ele fosse um pecador. Mas Jesus veio a Mateus e falou com ele, Siga-me! Assim que o viu, Mateus se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Quando os fariseus viram que Jesus estava jantando na casa de Mateus com muitos cobradores de impostos e pecadores, começaram a reclamar, Jesus, por que você come com os pecadores? Quem precisa de médico são os doentes e não as pessoas sadias. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. E por isso estou com estas pessoas. E assim, Jesus chamou ao todo 12 discípulos. Os discípulos seguiram Jesus por 3 anos e aprenderam muito com ele. E depois que Jesus subiu ao céu, seus discípulos continuaram a obra que Jesus havia feito na terra. Assim como Jesus, eles pregaram o reino de Deus e curaram os enfermos. Música Música Legenda Adriana Zanotto